Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te, bela terra, tua cruz para o teu rei, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tente piedade de nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim, águas doces eu te dava, foste amar-o até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei, tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós, eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.